Cara, cês tão vendo essa cara da terrota? Cês tão vendo esse cansaço? É porque eu fiz uma live de cerca de 8 horas e aí então depois eu passei mais 1 hora me maquiando Eu gastei basicamente todo o meu corretivo pra poder esconder as minhas olheiras Mas tá tudo bem, tá tudo certo É porque eu amei a live de hoje, a gente tá quase chegando a 380 inscritos De verdade eu tô muito feliz, obrigada a todo mundo que participou das lives Eu faço live agora randomicamente durante a semana, mas fim de semana é certeza que vai ter pelo menos uma livezinha E antes da gente começar esse vídeo, eu só deixo aqui um recado, que é Bebam água E aí, pinguinos e pinguinas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nubly e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Hoje eu vim aqui contar uma história pra vocês Hoje em dia eu dou risada, mas que naquela época, cara, eu chorei de dor Que foi o dia em que eu tive pedras nos rins pela primeira vez Isso tudo começou lá perto do Natal Cheia de trabalho pra fazer, eu tava cheia de coisa pra fazer E acabou que no final das contas, por estresse, eu desenvolvi uma infecção urinária Eu pensei, não cara, eu não vou me preocupar com essa infecção urinária Porque eu tenho coisa mais importante pra fazer E então eu fui lá, fui postegando essa infecção urinária e tudo mais, etc, etc, etc Até que eu em Santos, cheguei e falei assim Não cara, tá difícil até mesmo pra tomar água Eu não sei o que tá acontecendo comigo Mas enfim, eu sei que é infecção urinária Então eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir o meu consumo d'água E aí então depois, quando eu resolver tudo, eu vou no médico Pensou Marina Ingênua No dia 28 de dezembro, eu tinha que empacotar um negócio aqui de Santos E enviar, comecei a embalar os negócios E como que os negócios lá eram muito chatinhos de embalar Tinha que pôr espuma, tinha que pôr isopor Tinha que colocar fita no meio e tudo mais Então eu comecei a sentir uma dor nas minhas costas Eu pensei, ah cara, deve ser dor muscular, né? Dor muscular e tudo mais Não, sabe? Tomar banho quente passa Então eu fui fazendo o resto das coisas E a dor começou a aumentar E eu falei pra minha mãe, tipo Poxa cara, eu tô com dor Eu não sei o que tá acontecendo Mas eu acho que é dor muscular, né? Terminei de fazer as coisas, eu vou descansar Vai que eu descansando a dor passa Porque é sempre assim, eu tenho dor, eu durmo, passa A dor, ela só ia aumentando E aí tu falou assim, velho Tem alguma coisa de muito errado comigo Porque tinha assim, vezes que eu desmaiava de exaustão E então quando eu ia virar pra trocar de posição Eu acordava por causa da dor Falei assim, não cara, eu vou entrar embaixo do chuveiro Vai que a água quente passa Água quente caindo na minha coluna Parecia que eram mil facas entrando pelo meu corpo Eu já tava, tipo, há horas com dor E ainda pra piorar, eu tentava ir no banheiro Pra fazer o xixi, qualquer coisa e tal E a dor só aumentava Era uma dor literalmente muito excruciante São três horas da manhã Eu vou aguentar mais um pouco Pra então eu chamar os meus pais Pra eles me levarem pro hospital Eu não tô conseguindo nem raciocinar direito Levantar pra então depois sentar Era difícil demais Esperei até dar sete horas da manhã Fala, Marina, o que você quer? Aí eu, velho, me leva pro hospital Sério, eu não tô aguentando de dor Me leva pro hospital Aí eles, não, mas a dor na coluna piorou Gente, eu não tô achando que é a coluna não Me leva pro hospital A minha mãe, ela chega e fala assim Ah, eu posso até ir no hospital com você Mas você tem que esperar eu ir no banheiro antes Sabe aquela pessoa que tem o intestino regrado? Essa pessoa é a minha mãe A minha mãe, ela é o seguinte Ela acorda por volta das oito ou nove da manhã Vai tomar o café dela Então ela fica cerca de uma a três horas no banheiro Esperando o intestino dela funcionar Oi, tudo bem? Eu sou o Doquinho Desculpa atrapalhar Mas eu queria saber se você deu like no vídeo E se inscreveu no canal Já? Então tá bom Aproveite o vídeo Beijo Se ela vai pra rua Sem ter feito o cocôzinho matinal dela Ela caga nas calças Literalmente Ah, espera até umas dez horas da manhã Que aí eu vou pro hospital com você Cheguei e falei assim Mãe, não dá Eu tô com muita dor, gente Eu tô com tanta dor Que eu não tô conseguindo nem raciocinar direito Aí então chega o meu padrasto Ele fala assim Olha, beleza Eu vou fazer o seguinte, Mari Eu vou pegar a Aisha Eu vou passear com ela E então depois Quando eu chegar Você, como se falar Eu te levo pro hospital, tá bom? E eu pensei assim comigo Cara, o que que é Um passeio de quinze minutos com cachorro Comparado às horas que eu tô sofrendo de dor, né? Pelo menos ele vai me levar no hospital, né? E no final das contas O telefone toca E é o meu padrasto falando pra eu já ir descendo Pra garagem Pra então ele me pegar E me levar pro hospital Minha mãe chega Linda, plena Fala assim Ai, então Eu já conversei com a Marina E ela falou que vai esperar eu fazer o meu cocô Pra então eu ir junto com ela no hospital Eu dei um berro Eu falei assim Epa, epa, epa Com ou sem você Eu tô indo pro hospital agora Ai, não Ela já tá descendo, viu? Aí eu Porra, mãe Você tá vendo que eu tô com dor Eu não dormi essa noite Por causa da dor E quando você sente dor Você se desgasta demais Então eu tava com fome Eu tava com sede E eu tava com sono E tudo isso Derivado da dor Que eu tava sentindo Aí eu pensei assim O meu caso Deve ser ortopedia Me levaram pro hospital E aí então eu fiquei lá sozinha Meu padrasto foi levar o cachorro pra creche E minha mãe continuou dormindo Esperando o intestino dela funcionar Valeu Vocês são top, viu? Eu pisei no hospital E aí então tem aqueles caras da recepção Que perguntam qual área que eu vou Se eu vou no clínico Ou se eu vou na ortopedia Aí então eu olhei pro cara com uma dor E aí então eu falei assim Velho Eu não sei pra onde eu vou Eu acho que a dor que eu tô tendo É de ortopedia Mas eu não sei literalmente o que é Onde que é a sua dor? Me mostra Aí então eu apontei pra ele E aí então ele falou assim Olha, aí pode ser várias coisas Pode ser realmente alguma dor muscular Pode ser referente a alguma coisa da ortopedia Ou vai ter algum órgão interno Aí então é clínico, né? Então o que você pode fazer? Abre a sua ficha no clínico E se não for caso de clínico Ah, então você volta aqui E abre uma ficha na ortopedia Porque vai que pode ser os seus rins Poxa cara, é verdade Vamos tentar fazer isso, né? Cinco minutos depois Me chamaram na triagem Cheguei no médico E então eu falei assim Olha, doutora Eu não consigo nem sentar Se eu sentar Eu não levanto Ela, tudo bem Então vamos fazer os exames em pé E então ela fechou o punho desse jeito E bateu bem em cima do meu rin Quando ela fez isso Eu quase desmaiei de dor Acho que ela falou assim Cara, eu sei exatamente o que está acontecendo com você Você está com pedra nos rins Ela, ó Você vai tomar essa medicação aqui Você vai tomar tramal E vai tomar também andramin Porque o tramal te dá enjoo Aí você vai fazer um exame de urina E depois você vai fazer um ultrassom, tá? Mas vamos primeiro tirar essa sua dor Fechou? Aí eu não Tudo bem Tranquilo Lindo Maravilhoso 10 de 10 No final das contas O pessoal lá do hospital Foi hiper atencioso comigo Super gentil Aí eu falei Moça Se eu deitar ou sentar Eu não levanto mais Porque eu estou com muita dor E outra Se esse remédio realmente tirar a minha dor E fazer a pedra no rin descer Ah, então eu vou dormir Aí ela fala assim Então vamos fazer o seguinte Deita na maca Que a gente está aqui para te ajudar A gente vai te aplicar a medicação E você se dormir Aí a gente chama Bota na cadeira de rodas E você vai fazer o seu ultrassom Foi imediato Foi soltar a mal Entrar na minha veia Que aí a pedra no rin desceu com tudo Ela foi descendo aos poucos Então chega a minha mãe E manda mensagem falando assim E a dor? E a dor na coluna? Ela melhorou? Eu cheguei e falei assim Mãe Então a dor muscular Era a pedra no rin E então eles viviam perguntando O pessoal do hospital Onde que estava a minha mãe Ou o meu pai Para, sabe Né Fazerem companhia Porque um caso desses O recomendado É você ter acompanhante Aí eu cheguei e falei assim Cara, então O meu padrasto foi levar o cachorro na creche E a minha mãe está em casa Esperando o intestino dela Funcionar para ela cagar O pessoal riu Até dizer Chega Aí eles Nossa, você está sozinha? Eu estou sozinha Resumindo tudo Eu estou sozinha Aí eles Putz, cara Que fita Mas calma Que a gente vai cuidar de você Tá bom? Aí tu chega lá Minha mãe Depois de um tempo Eu tinha feito o ultrassom Tudo mais Eu descobri que a pedra no rin Tinha descido E então ela chega E fala assim Nossa, mas por que Você não me disse Que você estava antes Com pedra no rin? Eu nunca tive Sequer uma pedra Em um dos meus dois rins Como que você quer que eu saiba Como que é uma dor De pedra no rin Sendo que eu nunca tive Ai, mas você tem que entender Que se você tivesse me dito Que era nos rins Ah, então eu iria correndo Com você no hospital Filha, eu nem sabia Onde ficavam os rins Sendo que quem teve pedra no rin Já foi você E você nem teve o filtro De saber se era pedra no rin Ou não Você me leva pra casa? Porque eu literalmente Estava muito cansada Pra ir a pé E o dinheiro que eu tinha Era pra comer Não pra gastar com Uber Ai, não dá Porque eu vou fazer X coisa com o Marcelo Fui liberada Me deram os medicamentos Pra comprar e tudo mais Fui lá, almocei Então eu perguntei pra minha mãe Assim, você pode me buscar Eu só posso te buscar Por volta das três Eu falei assim Cara, quer saber Eu não me importo Eu acho que eu tô bem o suficiente Pra voltar pra casa a pé Cheguei em casa Tirei toda a minha roupa Tomei um belo de um banho Deitei na cama E dormi Eu comecei a urinar sangue Por um tempo E aí então Meu ano novo foi todo miado Por causa disso Porque eu queria beber No ano novo E no final das contas Eu não pude Porque eu tava tomando antibiótico E aí então Fica aqui um aprendizado Não só pra mim Mas como também pra vocês Se vocês tiverem Com uma infecção urinária Procurem um médico Antes que se agrave E bebam bastante água Senão você pode ter pedras nos rins E ter de esperar A sua mãe cagar Pra te levar no hospital Esse foi o vídeo Obrigada por terem assistido E até a próxima E até a próxima E aí E aí